E olha isso, gente. Hoje de manhã, um homem sem roupas foi flagrado dentro de um carro em frente a uma escola municipal de Presidente Prudente. Segundo a polícia, ele estava tentando atrair crianças com dinheiro. Que absurdo, né, gente? Vamos falar com o repórter Rubens Nakato ao vivo. Ele está lá na delegacia participativa de Prudente. Nakato, que absurdo, hein? Conta pra gente essa história. Ele foi preso, esse homem? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Um absurdo mesmo. Foi preso, sim, foi preso em flagrante por tentativa de estupro de quatro crianças. Segundo informações da polícia, testemunhas ligaram informando ali que havia um homem em atitude suspeita dentro de um carro conversando com crianças e também parecia ali estar oferecendo algo a elas. Eu conversei com o tenente da PM. Vamos ouvir o que ele disse sobre a abordagem. Tinha um rapaz em um veículo de curvinho que estava oferecendo dinheiro para as crianças na porta da escola, né? Na tentativa de abusar a situação dessa, né? A gente conseguiu abordar o veículo e esse indivíduo estava com toalha apenas. Dentro do veículo foi localizado o dinheiro, cerca de 800 reais, né? Um celular. É uma latinha de cerveja, a vazia já. Em busca da sua residência, nós localizamos um prato com... parecia cocaína, né? Em cima da penteadeira. E conversamos com ele, parecia que ele estava mesmo sob efeito de alguma substância, né? Olha só, a polícia informou também que esse homem se mostrou bastante agressivo, tentou resistir à prisão. Por isso foi necessário o uso da força física para contê-lo e detê-lo, viu? Agora, olha só, essas crianças aí com idades entre 9 e 11 anos, são dois meninos e duas meninas, estudam nessa escola municipal no Jardim Regina, zona norte aqui de Presidente Prudente. Elas foram abordadas pelo homem no horário de entrada das aulas por volta das 7 da manhã. A polícia apreendeu também o carro usado pelo homem nessa tentativa de estupro. Esse homem, que tem 30 anos de idade, está preso aqui na delegacia participativa de Presidente Prudente, já prestou depoimento e deve passar ainda hoje pela audiência de custódia. Agora, olha só, conversei com uma das mães que estava aqui na delegacia participativa também, bastante abalada. Ela definiu bem essa situação em duas palavras, desespero e revolta. Com certeza, imagina mesmo o sentimento de uma mãe numa situação dessa, Nakato. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho.